Você entrou na minha vida De repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será Que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou A porta aberta sem ferrole e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou O que será Que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou E encontrou A porta aberta sem ferrole e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Aí você apostou tudo e me ganhou Você entrou Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o que será Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será Que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou E encontrou A porta aberta sem ferrole e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou O que será Que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou E encontrou A porta aberta sem ferrole e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Música 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 Música